Sabe quem é esta aqui? Deixa eu falar, esta aqui é a Aninha, eu conheço a Aninha há 30 anos, 70 anos, segunda-feira passada, dá uma filmadinha aqui, aqui é o lugar que eu cresci, o antigo morro do queroseno, morro do queroseno, escadão, ó gente, brinquei muito aqui, brinquei demais aqui, e eu morava nem em cima, aqui era um morro, um morrão, e esta aqui, ela pode aparecer aqui não? Pode, a Aninha, ela não deixava dormir de madrugada, porque ela toma uma desde os 12 anos de idade, estava com 70 anos, e ficava cantando a madrugada inteira, então eu tenho uma saudade muito grande, aqui no meu carro, eu vim fazer proteção animal aqui, o morro do queroseno, e encontrei aqui, Ah, ela lembrou, não, ela lembrou, ela lembrou de quem? Mamãe está, colocar a loira bonitona na sua mãe, ah, lembrou? Bebê, Aninha, vamos subir a escada, bota onde Aninha? Você vai subir, vai descansar, não é? Agora não, eu não vou comer uma pizza sem ter as duas belezas, não vou pagar, porque senão eu vou morrer, deixa eu falar uma coisa, ouve pra mim uma coisa aqui, meu amor, eu tenho que ir embora correndo, porque tem gente me esperando agora, mas eu quero um beijo seu, e amanhã, depois amanhã eu venho aqui e nós vamos comer uma pizza juntos, pode ser? Pode ser? Pode! Você vai comer uma pizza aí, oh pode ser? Ai, cara! Ó, Du, vou subir, tirar a foto lá em cima, onde eles moram. Eu já filmei lá, Aninha, já filmei. Comigo não. Com você não, você foi 89. Vocês mudaram o placar, foi com a minha? Ah, foi 89. É, mas.. É, a magrinha, agora está gordinha a Mestre. Me conheceu pequenininha, né Aninha? Aninha, um beijo pra você, quer dar um beijão? Vim fazer proteção animal aqui na região e encontrei a Aninha. Dá um beijo, Ana, dá um beijo, dá um beijo. Ó, agora! Faço trabalho de proteção animal. Amém, avô! É pra carinha, ó a cara. Bonitinha, Aninha. Lindo demais, né? Lindo? Por que você briga, Aninha? Não, não nada. Não, não tem que ter um milhão. Não, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Conheço a Aninha há 30 anos, sou um amor por ela muito grande. E ela é pra mim uma segunda mãe. Obrigado, um beijo no coração. Aninha, eu volto pra te ver, viu? Aninha, cadê? Fala pra tua mamãe. Fala aqui, ó, pra cá, né? Eu era bonitinho quando era pequeno, não era? Fala a verdade. É, é, os dois. Eu e meu irmão. Beijo, gente.